Era 4 horas da madrugada quando esse homem de boné chegou nesse estabelecimento. Do lado de dentro, ele faz um limpa nos freezers e também no caixa. Repare nessa imagem que até chocolates foram levados pelo criminoso. O crime foi nesse estabelecimento no setor Antena, em Jatai. O criminoso aproveitou que as ruas estavam deserto e também sem ninguém no local. Aqui dentro, além de furtar todo o dinheiro do caixa, o suspeito consumiu mais de 300 reais em mercadorias. Ele entrou, passou pela Concentina, entrou pela janela e dentro desse estabelecimento ele consumiu cerca de uns 300 reais em gêneros alimentícios. Foi no caixa, pegou cerca de 100 reais em dinheiro e mais uns 200 que estavam em uma bolsa, cerca de 300 reais. A ação durou em torno de 10 minutos. Para sair do local, ele escalou a parede do comércio. Segundo a polícia, o homem já possui passagens por diversos crimes. Ele tem passagem por furto, ameaça e posse de entorpecente. Após ser ouvido na delegacia, o homem foi liberado porque não foi preso em flagrante.